Olá, hoje trataremos então na aula 6 a seguinte questão, Lavoisier revolucionou a química? Então, Lavoisier é visto como o grande ou pai da química ou o grande revolucionário que transformou e trouxe então essa química moderna. Como vimos nas últimas aulas, podemos pensar num período de transição, essa é uma abordagem que tem sido tratada pelos historiadores da química, que não dá para pensar em uma única revolução ou uma única transformação, mas que isso deve ser pensado de uma forma mais abrangente, tratado com pequenas rupturas ou com um conhecimento que foi sendo cada vez mais perdendo aquele caráter místico da alquimia e se transformando mais numa abordagem mais próxima da física e mais matemática, com uma forte influência newtoniana, da física de Newton. Quando a gente pensa então nessa questão, como é que a gente pensa o Lavoisier e a sua produção, a gente tem que pensar no contexto em que ele viveu. E aí ele viveu num contexto revolucionário de fato. Então, quando a gente pensa nessa questão da revolução, ele operou várias revoluções, não somente na química, mas também no período revolucionário em que ele vivia, que era tratado tanto pela revolução industrial e uma transformação na forma de produção, nos meios de produção. Na revolução francesa em que ele vivenciou o último período, até ser guilhotinado. E se a gente for pensar então esse contexto da revolução científica, que pode ser visto por alguns autores, desde de 1400 até 1800, então ele seria, a obra do Lavoisier, ele fecharia então esse ciclo, mas algumas outras transformações que ele impulsionou também aconteceram ao longo do século XIX. Para avaliar então a obra do Lavoisier, a gente não vai pensar num único homem, na obra de uma única pessoa, mas vai pensar como que ele se baseava ou como que ele estava inserido em uma comunidade científica e como que essa comunidade colaborava também com a obra dele. O contexto institucional, que há um contexto, são criadas várias instituições científicas na França nesse período, não só na França, também em outros países europeus, mas há um grande apogeu, principalmente instituições monárquicas que foram construídas antes da Revolução Francesa. E a gente tem que pensar também na obra do Lavoisier, o impacto que ele trouxe, principalmente quando ele estabelece uma nova linguagem para a química, não somente ele, mas um conjunto de quatro autores, e especialmente os tratados que ele escreveu, a forma como ele escrevia e que ele divulgava para o público. Então, a grande aceitação da obra desse autor não foi devido somente às transformações químicas que ele implementa, mas principalmente às aceitações ou como que ele forma uma nova geração através dessas representações. Bom, o Lavoisier, então, ele era de uma família nobre, Isso fez com que ele tivesse acesso a algumas práticas que eram voltadas especialmente para a nobreza no período. Ele cursou tanto direito quanto ciências, e ele fez vários cursos, que eram cursos livres, que tinham em Paris, ao longo do século XVIII, nas instituições científicas, em algumas instituições científicas, que eram financiadas pelo rei. Então, somente pessoas da nobreza, que estavam próximas ao rei também, que frequentavam esse círculo científico, ou o que a gente chama dessa República das Letras. Eles tinham justamente esse acesso, era uma pequena comunidade, que não somente se distinguia pelo seu saber científico, mas também por essa proximidade ao rei. Então, uma dessas instituições foi o Jardim de Rois, o Jardim do Rei, que ele é aberto, então, em 1640. E, junto com esse Jardim Botânico, que era onde se produziu algumas ervas, alguns vegetais usados na medicina, também se tinha um Museu de História Natural e um Laboratório Químico, onde se faziam alguns experimentos no Museu de História Natural, tinham coleções de plantas, de minerais e de animais. Então, esse jardim, ele era financiado, patrocinado pelo rei, e era como se fosse a farmácia também do rei, onde eles tiravam esses medicamentos. Era um local de grande distinção social e de experimentação e instrução em química. Ele é criado, então, em 1640, mas no século XVIII, os principais químicos do período estavam na instituição. Então, o Ruel, que foi um dos professores do Lavoisier, ele dava alguns cursos que tinham uma grande procura nessa instituição. E o Lavoisier também teve aula de botânica com o Lacai. Ele também fez algumas viagens mineralógicas no período, então ele tinha conhecimento tanto em botânica, em mineralogia, em física, em química, em matemática, como todos esses filósofos e cientistas do período. Então, a química tinha uma grande proximidade com a história natural, então os produtos eram classificados principalmente como animais, plantas ou vegetais. Então, outra instituição que tinha esse patrocínio do rei seria, então, a Academia de Ciências de Paris, a Academia Real de Ciências de Paris, que ela é criada, então, pelo Luís XIV, em 1666. Para a gente ver um pouco como que acontecia essa sociabilidade nessas instituições, há essa gravura de 1671, e ela mostra uma visita do rei, do Luís XIV, a Academia de Ciências, com algumas demonstrações de experimentos, de instrumentos científicos, então, aqui a gente tem alguns instrumentos voltados para a astronomia, havia um jardim botânico na Academia, havia um observatório de astronomia, há alguns instrumentos químicos, alguns esqueletos, etc., de animais, que também mostram a zoologia, a botânica, a mineralogia, e era, então, um pequeno grupo de 12 acadêmicos honorários. Esse grupo era definido e ser da academia tinha uma grande distinção. E, além desses 12 acadêmicos, havia mais 50 membros, em algumas sessões de matemática e de ciências físicas. A química, a botânica, a zoologia, a anatomia, entravam, então, nessas ciências físicas. O Lavoisier, ele é admitido para essa academia muito jovem, em 1768, e é na academia que ele apresenta vários dos resultados de suas investigações. Posteriormente, o Lavoisier, ele é admitido na Companhia Geral, ele era coletor de impostos, então, como ele era formado em direito, ele vivia dessa coleta também de impostos, que também eram cargos de pessoas muito próximas ao rei. Em 1776, ele é nomeado diretor da fábrica da pólvora e do salitre, essa no arsenal real. A produção do salitre, ela é extremamente importante para a produção da pólvora, num contexto de guerras internacionais, e não só de 1776, a gente também tem a Revolução dos Estados Unidos. Então, é um contexto de início, de grandes revoluções e de guerras internacionais, e que essa produção, então, da pólvora era extremamente importante para a manutenção da monarquia. Ele se muda para o arsenal e é lá que ele instala o seu laboratório. No atual Museu de Artes e Ofícios, há alguns desses instrumentos utilizados pelo Lavoisier, o laboratório dele pode ser visto lá, e alguns desses instrumentos foram desenvolvidos por ele, ou que foram solicitados por alguns artesãos que produzissem esses instrumentos. E o principal que a gente pode tratar, de acordo com as metodologias que ele vai trazer, são algumas balanças de extrema precisão. Então, ele começa a trazer novas, principalmente novas metodologias de análises químicas, mais quantitativas, em que ele pesava tudo antes e depois das reações. Há algumas, como ele fazia muitos experimentos também com o ar, há algumas vidrarias que mantêm ou vácuo, ou mantêm as reações, mantêm o ar após as reações. Então, ele se baseou, muita teoria do Lavoisier, se baseou, então, nessa química pneumática, ou a química dos gases. Ele não foi o introdutor dessa química. Há alguns, ou vários outros cientistas anteriormente a ele. O Van Helmholt, ele é o primeiro, no século XVII, que traz o conceito de gases. Posteriormente, o Van Helmholt, a gente tem o Robert Boyle, que já tratamos na terceira aula. Mas, no século XVIII, começam a surgir algumas investigações voltadas principalmente para combustão e para calcinação de alguns óxidos. E aí, eram feitos alguns experimentos, então, de calcinação. O Joseph Black, que é um escocês, ele vai fazer a calcinação do carbonato de magnésio e que ele percebe que começa, então, a perder massa. O que distingue esses experimentos aqui nesse período? Justamente, essa análise quantitativa em que eles viam como que após as reações havia perda ou ganho de massa. E aí, ele percebe que é formado um novo gás, que seria o gás carbônico, mas ainda não sabe que gás seria esse. Isso daqui ainda se pensava numa química do flogístico, que seria, então, um princípio primordial dessa matéria, que estaria voltada, estaria associado ao fogo também, a energia dessa matéria, e era justamente essa perda de flogístico que acontecia durante uma reação química. Em 1772, o Lavoisier começa um estudo bastante sistemático sobre a calcinação e ele fazia, então, essa pesagem antes e depois. E ele começa, então, aqui é uma frase dele, comecei a suspeitar que o ar da atmosfera ou um fluido elástico qualquer contido no ar fosse susceptível num grande número de circunstâncias, de se fixar, de se combinar com os metais que era a adição dessa substância devido aos fenômenos da calcinação. O aumento do peso dos metais convertidos em cais e, talvez, muitos outros fenômenos. Então, ele imaginava que esse aumento do peso desses metais estava associado, então, à incorporação de algum gás durante a reação. E aí, a partir de vários desses experimentos, chega, então, nessa descoberta do oxigênio, para que isso desemboca também nesse ataque a essa teoria do flogístico. Então, não foi também o Lavoisier que iniciou esses processos, mas ele se baseou em algumas investigações feitas pelo Priestley, que era um químico inglês que fez alguns experimentos com o óxido de mercúrio e observou a formação do mercúrio metálico e de um gás que ele chamou, então, de ar deflogisticado, que tinha perdido o flogístico. Posteriormente, é denominado, então, oxigênio. Ele vai a Paris, relata os resultados ao Lavoisier, e o Lavoisier, a partir desse experimento, segue uma nova ordem, segue uma nova série de experimentos, e após, em 1774, ele apresenta esses resultados para a Academia de Ciências. E, nesses resultados, ele nunca citou o Priestley, e nem outras investigações de outros autores que estavam tratando do mesmo assunto. E fala, então, que esse ar deflogisticado, que o Priestley chamou inicialmente de deflogisticado, ele chama de ar vital. Por que ar vital? Ele também via que esse ar era o ar que era utilizado, então, na respiração. Então, ele tanto utilizava esse ar do oxigênio com a vela, e via que havia uma... a vela ficava mais acesa, havia uma... a chama ficava com uma cor mais intensa, e, posteriormente, também, ele vai fazer vários experimentos sobre a respiração. E aí, ele usa alguns... esses ares, né, que eles estavam sendo produzidos, o oxigênio, na respiração desses animais. Ou ele chama também de princípio acidificante ou princípio oxigênio. O que seria, então, essa coisa do princípio? Ainda é muito próximo, né, daquelas teorias alquímicas que tratavam ainda, né, dessas transformações ou princípios dessas substâncias que estavam associadas às suas características. Então, o Lavoisier, ele não rompe completamente com a alquimia. Ele continua usando ainda uma denominação e vários conceitos, né, próximos da alquimia. E aí, a partir desses resultados, ele começa um combate a essa teoria do flogístico. E aí, em 1785, ele apresenta, então, essas reflexões sobre o flogístico, falando justamente sobre essa questão do oxigênio. Outra questão que é superimportante na obra dele é justamente a criação, então, do método da nomenclatura química, que não foi feita só por ele, mas pelo Guitton de Morvot, o Bertollet, o Foucrua, e por ele, né, pelo Lavoisier. E para que era o objetivo? Por que teve tanto impacto a criação dessa nova nomenclatura? Então, quando a gente dá os nomes para as coisas, esses nomes são conceitos. Eles mostram quais são as nossas teorias que embasam a ciência. Quando se cria uma nomenclatura completamente nova e essa nomenclatura é aceita, aquela ciência anterior, ela vai ser colocada de lado, ela vai ser esquecida. Então, ele fala, é tempo de desembaraçar a química dos obstáculos de toda espécie que retardam seu progresso, de introduzir nela um verdadeiro espírito de análise e nós estabelecemos suficientemente, que era pelo aperfeiçoamento da linguagem, e aí eles estabelecem uma linguagem binominal, que essa reforma deveria operar-se. Outra obra de extrema importância do Lavoisier é o seu tratado elementar de química. Esse tratado, ele reunia tanto o conjunto de experiências e de conceitos, novos conceitos do Lavoisier, que então ele sistematizava em termos científicos a obra dele, quanto ele também era um tratado utilizado no ensino. Então, por que a obra do Lavoisier teve grande aceitação posterior? Justamente por causa dessas duas obras, uma que seria então essa nomenclatura e essa nova linguagem que passa a ser adotada, quanto a formação de novos discípulos que aceitam essa nova ciência e deixam de lado então aquela ciência alquímica. Então, como que era dividido esse tratado? Num primeiro volume, o Lavoisier escreve muito bem, ele tem uma linguagem muito fácil, ele parte de princípios mais gerais para teorias um pouco mais complicadas, e ele começa então com a formação dos gases, descrevendo as reações que ele tinha feito até o momento. Depois ele trata da combustão da substância simples e a formação dos óxidos, e aqui no caso também o oxigênio, as reações ácido-base. No segundo volume, seria então um tratado mais voltado para a parte experimental, em que ele trata então o manual prático, com a descrição desses aparelhos e dos instrumentos. E aqui entra também uma questão extremamente importante, que seria então das imagens que eram feitas pela sua esposa, pela Madame Lavoisier, e que elas ilustram todos esses aparelhos que eram utilizados no momento. Então ele fala, impus-me a lei de não proceder jamais, se não do conhecido ao desconhecido, de não deduzir nenhuma consequência que não deriva imediatamente dos experimentos e das observações. Indica adiar os fatos e as verdades químicas na ordem mais apropriada para facilitar o entendimento dos principiantes. Então quer dizer, o principal objetivo dele era de formação de novos químicos com uma nova teoria. E aí surgem algumas polêmicas que vão desembocar durante o período da Revolução Francesa, que a gente chama então seria o Mesmer e o Mahat. Os dois são químicos, eles traziam algumas teorias que foram questionadas pela Academia de Ciências de Paris. Então o Mesmer pensava no magnetismo animal, e aí a partir desse magnetismo levava a cura. Isso mobilizou várias pessoas no período que acreditavam nessa teoria, e a Academia combate essa teoria. No caso do Mahat, a mobilização contra o Lavoisier foi ainda maior. Então o que acontece, após essas visitas da Academia a esses médicos, começa a ter uma grande revolta popular, pensando que esses acadêmicos, tanto o Lavoisier quanto outros cientistas que estavam na Academia, eram extremamente elitistas e próximos ao rei. Eles estavam próximos à monarquia que estava sendo combatida durante a Revolução. Então o Mahat, ele funda um jornal, um amigo do povo, e o Lavoisier seria bastante combatido, e esse jornal teve grande aceitação no período. Isso tudo vai se acirrando, e durante a Revolução Francesa, a Academia sofre fortes críticas, não pela ciência em si, não que o povo não acreditasse na ciência, mas o tipo de ciência que era realizada na Academia, que é vista como uma ciência que não tem uma aplicação, que ela é mais voltada para essa elite e etc. E há uma grande valorização da história natural, ou da ciência que era feita no Museu de História Natural, no Jardim das Plantas, e isso vai acabar desembocando na execução de vários cientistas, dentre eles o Lavoisier, que é executado então em 1794. Bom, então a gente conclui que, não que o Lavoisier tenha revolucionado a química, mas ele foi um grande sistematizador, e é um grande divulgador, ele teve, justamente por sua posição política, próximo a esses núcleos do rei, ele conseguiu divulgar sua obra para essa comunidade científica, e ter uma grande aceitação. Então, até a próxima semana. Aqui é a nossa bibliografia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri